Amém, se você tem uma Bíblia, abra a Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo é o capítulo 10, é Atos capítulo 10, né, versículo, vamos ler, então falou Pedro dizendo, reconheço que por verdade, que Deus não faz o que? Acepção de pessoas, pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o Evangelho da Paz, por meio de Jesus Cristo, este é o Senhor de todos, amém? Graças a Deus, podemos assentar, eu vou explicar para vocês porque que Pedro falou isso, né. Eu quero nesta tarde conversar com vocês e fazer assim uma volta ao passado, né, na época dos primeiros cristãos, você já é uma, eu não sei qual geração que nós já somos, mas somos a geração já muito além e volta ao tempo quando tudo começou. Vejam bem, quando Jesus Cristo morreu na cruz, que ele derramou o seu sangue e salvou a humanidade, ele ressuscitou, depois ele subiu aos céus na frente de todo mundo e praticamente na mão dos discípulos ficou a responsabilidade de dar continuidade àquele trabalho que Jesus havia começado. Só que para as pessoas que estavam começando a fazer o trabalho que Jesus havia começado, havia nela resistência em muitas coisas. Havia preconceitos, havia rejeição de determinadas pessoas, porque as pessoas eram totalmente movidas pela sua cultura, a cultura judaica. E por estarem totalmente envolvidos e a cultura judaica está totalmente arraigada na mente e no coração deles, eles precisavam quebrar alguns paradigmas que eram difíceis de serem quebrados, porque eram algumas coisas muito cultural, muito religiosa, que estava neles, onde eles não procuravam simplesmente se ampliarem um pouco, porque eles achavam que essa ampliação de Deus a outras pessoas não era alguma coisa que Deus queria e isso então estava simplesmente travando, travando o acesso de Deus a outras pessoas. Às vezes quando a gente para um pouco para pensar na gente como ser humano, como nós temos barreiras que precisam então serem rompidas e vencidas dentro de nós. Às vezes nós somos dominados por determinadas resistências que atrapalham o que Deus tem para fazer muitas vezes, porque em nós há resistência. Nós costumamos então muitas vezes rotular aquilo que nós achamos que é de Deus e aquilo que não é. E permitimos certa resistência sem analisar de fato os fatos para poder perceber até onde Deus pode estar agindo em situações que nós simplesmente achamos que não. E foi isso que aconteceu com Pedro. Pedro foi para Jope. Ele foi para Jope porque ele tinha uma missão em Jope. A cidade de Jope hoje é Tel Aviv. Antigamente se chamava Jope. E ele está lá e Jesus já precisava usá-lo. Por que precisava usá-lo? Porque Jesus tinha morrido e ressuscitado, mas a obra tinha continuado e a eles, Simão Pedro também, estava a responsabilidade de prosseguir com tudo aquilo. E ele foi em Jope. E lá em Jope morava uma senhora chamada Dorcas. Essa senhora quer dizer, Dorcas quer dizer muito rápida. Gazela. E essa mulher já tinha um sentimento de comunidade muito forte. Ela morava lá naquele lugar e lá na cidade que ela morava em Jope, todo mundo conhecia ela. Conhecia ela porque ela era uma mulher muito bondosa. Ela era uma mulher que procurava ajudar todo mundo, diz a palavra de Deus. Ela fazia roupa para dar para os mais necessitados. E ela era aquele tipo de pessoa essencial na comunidade onde ela morava. As pessoas que eram pobres e que viviam ali, dependiam muito dela por conta da generosidade dela. E de repente essa mulher morreu. Quando ela morreu, a comunidade onde ela vivia ficou em pânico. Ficou todo mundo pensando, poxa, sofremos uma grande perda, porque essa mulher cristã que vivia aqui em nosso meio, era uma mulher extremamente esleirosa, da qual muita gente dependia dela, e agora ela morreu. Aí mandaram chamar o Pedro. O Pedro estava na cidade, chegou lá, foi na casa dela, e quando chegou na casa dela, diz a palavra que ele foi até ela, orou por ela e chamou ela. Tabita, que também era o mesmo significado do nome. E quando ele chamou, Deus já estava preparando o ambiente. A mulher que estava morta ressuscitou, ele pegou, deu a mulher para a comunidade que estava ali, e a comunidade ficou super alegre. Perto dali, morava um homem, outro homem piedoso, que se chamava Cornélio. Morava na cidade de Cesárea, ou de Cesareia, como queiro. Uma cidade onde só moravam romanos. Era lá que vivia a alta casta romana, vivia em Cesareia. Uma cidade feita especialmente para eles. O Herodes preparou essa cidade. Uma cidade na beira da praia. Não morava pobre lá. Todas as pessoas que moravam lá, pertenciam ao Império Romano, que havia dominado a Palestina. E os romanos não moravam em qualquer lugar. Moravam numa cidade especial para eles, feita exatamente por Herodes. Na beira da praia. Praticamente toda a riqueza se concentrava ali. E lá morava um homem que conheceu Jesus. Esse homem se chamava Cornélio. E diz a palavra de Deus. Que Pedro estava em Jope, uma cidade próxima. E ele estava adormecido no altar. Ou seja, no pátio. Ou numa sacada de uma casa. Depois de comer, ele foi adormecer um pouco. E quando ele adormeceu, ele teve uma visão. Uma visão que descia um lençol do céu. E esse lençol que descia estava cheio de animais quadrúpedes. De animais assim que eram animais que os judeus não comiam. E diz a palavra que uma voz o anjo disse. Pedro, mata e come. Ele disse. Senhor, eu não como essas coisas. Eu não como esse tipo de animal. E Deus disse assim. Na voz. Não torne impuro aquilo que eu purifiquei. Aí ele acordou da visão. Lá na outra cidade, em Cesareia. Esse homem chamado Cornélio. Que era romano. Da alta corte. Ele era um cinturião. O que era cinturião? Cinturião era um oficial romano. Que cuidava de cem soldados. Uma centúria. Por isso ele era chamado de cinturião. Porque eles tinham comando sobre cem soldados. E geralmente os homens que tinham comando sobre cem soldados. Que eram chamados de cinturião. Tinham uma influência tremenda. Era um homem muito respeitado. No poderio e no exército romano. Que dominava toda aquela região. Só que esse homem chamado Cornélio. Era um homem dedicado a Deus. Ele já tinha. Já era cristão. Já tinha se aproximado de Deus. E diz a palavra. Que um anjo apareceu para ele. E disse. Cornélio. Manda alguém chamar lá. Em Jope. Um homem por nome Simão. Manda chamá-lo. Porque ele tem alguma coisa para dizer para vocês. O Pedro. Depois daquela visão que ele teve dos animais. Que ele dizia que não comia. Não demorou muito. Chegou lá alguém na casa dele. Na casa que ele estava hospedado. E disse. Nós estamos atrás do Pedro. Ele disse. Sou eu. Um cinturião. Lá de Cesaré. Teve uma visão. E um anjo mandou procurar você. Para você ir até lá. E o Pedro meio irresistente. Mas foi. Por quê? Porque judeu não suportava romano. Os judeus tinham a maior raiva de romano. E os romanos eram a pessoa não grata da visão da cultura judaica. Por quê? Porque eles haviam dominado o lugar. Eles eram a força política que haviam dominado todo lugar. E por conta disso havia uma resistência política. Por conta do domínio romano. Judeu jamais sentava numa mesa com o romano. Jamais sentava do lado de um romano. Jamais sentava com o gentil. Gentil era qualquer pessoa que não fosse judeu. A não ser se ele se tornasse prosélito. Ele se convertia ao judaísmo. Participava de todo o ritual. E se tornava um prosélito. Um seguidor judaico. Mesmo sendo estrangeiro ou gentil. Ele vinha e era aceito. E era agregado no meio da comunidade. Fora disso havia uma rejeição total. Para os judeus, Deus não se aproximava de outras pessoas que não fossem eles. Para os judeus, Deus jamais ia se aproximar de um gentil. Principalmente de um romano. Eles tinham o geriza. Eles não aceitavam. Eles rejeitavam os romanos. Eles matavam os romanos. Porque haviam grupos de resistência política na época. Que armavam emboscada para matar os soldados romanos. Porque para eles, os romanos eram simplesmente invasores. Alguém que não poderiam ser respeitado. E nem ser considerado em hipótese alguma. Só que Deus, quando quer salvar alguém. Ele salva qualquer pessoa. Quando quer convencer alguém. Ele convence qualquer pessoa. O sujeito pode ir. Está lá no meio de pedrinhas. Sendo pior do marginal. Ele pode encontrar Deus. Qualquer pessoa pode encontrar Deus. Em qualquer circunstância. Seja ele quem for. Seja qual classe social que for. Deus está disponível ao homem. Porque ele entende que quando ele entra na vida de uma pessoa. Ele transforma a vida dessas pessoas. Ele muda os conceitos. Ele muda a maneira de ver as coisas. Ele faz as transformações. E estabelece na vida da pessoa. Uma visão diferenciada. Que nós entendemos que é a visão de Deus. Por isso. Não dá para rejeitar. Porque você nunca sabe o que Deus vai fazer. A Bíblia diz que Deus pega pessoas. Para poder realmente. Envergonhar os sábios. Deus pega pessoas. E levanta de um tal jeito. Que você não consegue entender. O que Deus é capaz de fazer. Eu fui pastor em Rio Branco. No Acre. E lá se converteu uma irmã. Essa irmã se converteu. Juntamente com o marido dela. Ela não sabia. Nem ler. E nem escrever. Era uma mulher de Deus. Uma mulher que vivia. Vive. Porque ela é viva ainda. Em oração. Dedicada. Teve uma transformação extraordinária. De Deus. Na vida dela. Essa mulher. Quando nós dávamos oportunidade. Para ela pregar. Ela pregava. E falava de Deus. De uma maneira. Que era difícil. Você admitir. Que ela não sabia. Nem ler. Nem escrever. A Bíblia. A Bíblia diz uma coisa interessante. Que quando ele chama alguém. E capacita alguém. Diz a Bíblia. Ele capacita. Que as pessoas não conseguem entender. Como certas coisas acontecem. E as habilidades e as capacidades. Chegam. Por quê? Porque isso é uma ação sobrenatural de Deus. Na vida das pessoas. É um poder que vem de Deus. E que capacita vidas. Nesse caso aqui. Pedro ainda estava resistente. Mas ele aceitou. Como Deus havia falado. Ele teve visão. Ele aceitou. E foi lá na casa. Desse cidadão chamado Cornélio. Quando ele chegou lá. Deus estava preparando. Para que Pedro falasse. Para o Cornélio. Tudo a respeito de nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que ele falou. Explicou o que eles não explicavam. Mas ele já estava com verso. Já estava convertido. Já estava envolvido com Jesus. Já era uma pessoa que já pertencia a Jesus. O Pedro chegou. Ficou surpreso. E quando o Pedro começou a tratar com aquelas pessoas ali. Ele viu que o poder de Deus. Se manifestou lá no lugar. Havia um grupo de pessoas. Já na casa do homem. Pessoas que já viviam ali. Reunidos. Procurando saber mais de Jesus. Quando o Pedro chegou enviado. Pelo Espírito Santo. Através do anjo que apareceu ao Cornélio. Que mandou chamar ele em outra cidade. Que foi pregado a Jesus. Para aquelas pessoas. Que as pessoas passaram a entender. Tudo sobre Jesus. A Bíblia diz que o Espírito Santo desceu. Sobre a vida de todos aqueles que estavam ali. O Espírito Santo desceu. Diz a Bíblia que eles começaram a falar em línguas. Diz a palavra de Deus. Houve uma manifestação de poder entre eles. E depois daquela manifestação. Todos eles foram batizados. Diz aqui a palavra de Deus. E Pedro chegou a conclusão. Que a resistência era a dele. Que ele é que era o resistente. Que ele é que tinha alguns paradigmas. Que precisavam serem quebrados. E naquele momento. Através de uma ação. De uma manifestação do poder de Deus. Toda aquela resistência foi quebrada. E Deus estabeleceu-se naquele lugar. Mostrando que para ele não importa. Ele quer qualquer pessoa. Inclusive você. Talvez você olhe para você e diga. Mas eu não sou digno. Realmente não é. Eu também não sou. Talvez você olhe para você. E vê tanta imperfeição. Que você reconhece. Talvez você pense. Olhe para você. Nem preparado. Eu estou. Eu acho que eu não estou preparado. E você consiga olhar em você. Um monte de coisas. De barreiras. E de obstáculos. Muito pessoais. Que talvez impeça você. De poder se admitir. Alguém com quem Deus quer tratar. Com quem Deus quer trabalhar. Com quem Deus quer interagir. Você não vê muitas vezes em você. Qualidades. Que possa te dar. Simplesmente. A segurança. De que Deus possa estar interessado em você. Mas eu digo a você. Que só pelo fato de você estar aqui. Isso já mostra que Deus está trabalhando na tua vida. E está tentando te aproximar. De uma nova visão. De um novo entendimento. E por quê? Porque não importa quem você seja. Não importa o que você for. Deus não faz acepção. E para ele. Você é importante. E com certeza o fato de estar aqui. Significa que ele está trabalhando. Porque ele está interessado em você. Vamos ler o texto seguinte. O outro texto. É esse. Ainda Pedro falava estas coisas. Quando ele falou aquilo. Quando caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviu a palavra. Todas as pessoas que estavam ali. Eram pessoas que ele rejeitava. Por questões culturais. Porque eram gentios. Estrangeiros. Porque eram romanos. E a cultura dele dizia que esse pessoal. Não tinha chance. Que estava fora. E quando ele acabou de falar. Diz a Bíblia que. Caiu o Espírito sobre todos que ouviu a palavra. O Espírito Santo caiu. Os fiéis que eram da circuncisão. Que vieram com Pedro. Admiraram-se. Porque também sobre os gentios. Foi derramado o Espírito Santo. O que era esse fiéis? Fies da circuncisão. O que era isso? Os judeus tinham uma pendenga religiosa. Que era uma coisa terrível. Para eles. Todo mundo tinha que se circuncidar. O que é circuncidar? Se considerar. Quando a criança nascia. Com alguns dias de nascido. Levava no templo. E era cortado um pedacinho do prepúcio. Aquela pelezinha. Do pênis do menino. Do pinto do menino. Cortava. Todo judeu cortava. Tinha que cortar o pé. Até hoje eles cortam. E para eles. Eles queriam que todos os dogmas. Que estavam estabelecidos no meio do judaísmo. Se configurassem na vida daqueles que não eram judeus. Mas por que Deus estabeleceu a circuncisão? Que todo menino tinha que cortar o pedaço do prepúcio. Por que Deus estabeleceu isso como uma lei entre os judeus? Vou explicar para vocês. Para evitar que os homens tivessem câncer. Só por isso. A maioria das leis que você vê que Deus estabeleceu no Velho Testamento. Que são as leis cerimoniais judaicas. Elas existiam como uma forma de impedir que os judeus adoecessem. Tem lei de todo tipo. Comida que Deus separava. Essa comida não pode comer. Porque essa comida faz mal. Se ela não for bem preparada. Carne de porco, nem pensar. Por que naquela época? Porque o pessoal não tinha como assar direito a carne de porco. E não tinha... A carne de porco não tinha procedência. Para ser ingerida. E eles podiam se encher de verminose. Aí Deus pegou todos esses animais que tinham alto teor de contaminação. E proibiu que eles poderiam não preparar direito e se contaminar. Isso, olha, isso há 3 mil anos atrás. Deus sabia. Deus foi fazendo separação. Uma relação enorme de comidas que são chamadas por nós hoje. Comida remosa. Essas comidas remosas eles não podiam comer. Porque eles estavam no deserto. No deserto eles não tinham... Não tinham médico. Não tinham nada que pudesse cuidar deles. E Deus então fazia uma prevenção para não comerem certas coisas. E como eles estavam no deserto? E no deserto não tinha água à vontade. Deus estabeleceu a circuncisão porque toda pessoa que é circuncidada não pega câncer. Porque o câncer acontece, no caso dos homens, por falta de higiene, por falta de poder limpar. E lá como eles não podiam limpar direito, pelo fato de estar no deserto não via água, Deus já desde criança cortava para não correr risco de juntar bactéria e eles então adoecerem. Quando o tempo passou, os judeus queriam que o pessoal que se convertia ao cristianismo, eles queriam impor exatamente aquela situação sobre aqueles que vinham e se convertiam. Era o chamado pessoal que era da circuncisão, que achavam, não, todo mundo que entrar no meio da gente, que fizer parte do cristianismo, vai ter que ser circuncidado. Só que não era preciso mais. Deus entendia que já havia disseminado o entendimento e que a circuncidão era exatamente um momento especial que aconteceu por um fator exatamente relacionado com uma vida no deserto. E havia aqueles que eram a favor da circuncisão. E quando eles viram que Deus aceitava aqueles que não eram circuncidados, que Deus chegou ao ponto de derramar o Espírito sobre essas pessoas, eles ficaram admirados. Então Deus está aceitando o que não é circuncidado? Deus estava aceitando, diga agora a Deus. E Deus estava querendo. Vamos ler. Pois os ouviu falando em línguas, engrandecendo a Deus. Então perguntou o Pedro. Porventura, pode alguém recusar a água para que não sejam batizados esses que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? Quando o Pedro viu aquilo, disse, poxa, então Deus está vindo para essas pessoas. Deus está querendo essas pessoas. A resistência é nossa. Nós não podemos mais fechar as portas para Ele. Ele pegou, foi, fez o convite. E naquele dia, as pessoas que estavam... Ah, é o último ponto, não é? Ainda tem mais um? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. E ele pegou, foi, batizou todo mundo. E depois que ele batizou todo mundo, as pessoas pediram que ele continuasse ali para poder ensiná-los, porque eles queriam saber mais quem era Jesus. Meus irmãos, é exatamente nisso que eu quero parar. Você que está aqui, nesta tarde, já crê em Jesus. Não importa quem você seja, você já crê nele. Mas existe uma coisa que eu preciso dizer para vocês, que confirma e que sustenta toda a crença que você tem. É o batismo. Esse batismo, ele é extremamente necessário. Quando você crê em Jesus, se confirma tudo através do batismo. O que é batismo? O que eles falam aí, que ele pediu que todo mundo batizasse? É um ato simbólico de sepultamento do velho homem e da velha mulher para o nascimento de um novo homem e de uma nova mulher. O que é que vai acontecer, pastor? Eu vou ser um iluminado depois do batismo. Você vai ser a mesma pessoa, mas você vai estar marcado por uma decisão. Não pense você que depois do batismo, você vai ser a pessoa mais perfeita do mundo, que não vai errar mais. Felizmente não é. Mas o batismo confirma que você estabeleceu entre você e Deus uma aliança que aconteceu através do batismo. Quando você acreditou, que você entendeu, você foi lá, deu um passo e tomou esse passo e desceu as águas do batismo e diante de Deus, simbolicamente, sepultou um velho homem para poder realmente ressurgir uma nova pessoa que vai estar comprometida com Deus. Isso consolida todo o nosso entendimento sobre Jesus. Por isso Pedro chegou e disse, ó, se eles já foram cheios da graça de Deus, por que então não resolver logo isso? Por que não se envolver definitivamente com Jesus através do batismo? E houve o batismo e ali começou então, através de Cornélio, que foi o primeiro cristão gentil que começou realmente esse processo da qual nós somos oriundos. Por isso que nós estamos aqui brasileiros que não somos judeus. E através disso então, Deus estabelece o seu plano e o seu projeto na vida de qualquer um de nós. Por que que eu estou falando isso para vocês? Porque isso é a vida com Deus. A vida cristã, ela é muito mais do que emoção, é muito mais do que buscar soluções para os nossos problemas pessoais, emocionais ou materiais. A vida cristã é um envolvimento que vai trabalhar em nós para a vida eterna. por que trabalhar para a vida eterna? Porque todos nós vamos ter que morrer um dia. Daqui a 60 anos, pouco de nós estaremos aqui. Nós já teremos experimentado a eternidade. E a proposta do cristianismo se envolver com Jesus ou estar com Jesus, segundo a Bíblia, é exatamente preparar você para a outra fase que você vai viver daqui mais um tempo. Essa fase que vai chegar. Quando o teu coração parar de bater, que o teu cérebro parar de funcionar, você vai entrar numa nova fase e baseado pela Bíblia para entrar bem nessa próxima fase com Jesus. É preciso, então, seguir esses princípios que o próprio Jesus estabeleceu. Então, nesta tarde, o que eu digo para você, se envolva cada vez mais com Jesus. leva sério essa vida porque isso implica em resultados que serão realmente percebidos a importância que tem na vida eterna. No momento em que o coração da gente para de bater e que nós temos que encarar a eternidade, é nesse momento que nós vamos entender a importância de ter andado com Jesus. Então, que nesta noite Deus possa abençoar a todos nós e que possamos permanecer a nossa vida firme até o dia em que isso vai ter que acontecer. Para depois nós seguirmos a nova fase que nós não sabemos como é por experiência, mas sabemos como é pela palavra e assim vivermos aquilo que a Bíblia chama de vida eterna. Amém? Que Deus abençoe vocês. Que Deus ajude vocês no nome de Jesus. Vamos ficar.